Comigo, um, dois, três, comigo é na paz do beijo Comigo é na paz do amor Comigo é no que diz, que diz, que não deixa o meu ar Nesse jeito eu sou, comigo, comigo é na paz Comigo é na paz do amor Comigo é no que diz, que diz, que não deixa o meu ar Nesse jeito eu sou, quando eu te pegar Você vai ver, você vai ver, a gente, a gente Para se amar, a��, assim, eu quero saber Deus não sabe o que diz, que diz, que não deixa o meu ar Que usa do chão Comigo é na paz do beijo Comigo é na paz do amor Comigo não me diz, que diz, que diz, que diz, que não deixa o meu ar Nesse jeito eu sou, comigo é na paz do beijo Eita! Quando eu te ligar com o seu dever, com o seu dever, a gente pode, pra se amar a sua igreja, a sua igreja, a sua igreja, a sua igreja. Quando eu te ligar com o seu dever, 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 com o seu Só me sentite no amor ´�所 Nunca gostei Comigo é nada, quase. Não quero ouvir só vocês comigo. Comigo não é disso, eu não deixo de morrer E desse jeito, eu não deixo de morrer Comigo é... Comigo é a base Comigo não tem chance de desistir Eu não deixo de morrer Se eu não deixo de morrer Comigo é a base Comigo é a base Comigo não tem chance de desistir Se não deixo de morrer Comigo não tem chance de desistir Comigo é que eu não deixo de morrer Comigo não tem chance de desistir Se quê, nós vamos mais de allá